Doutor, precisão, o trator, a brigadinha Duas doses, bebida rosa, de salto alto Prada Milano, toda sensual Será que ela é do job? Tava na França, bebendo numa praia Quero saber o que cê esconde embaixo dessa marra Quero te ver pelada Despertar o seu lado, safada Deixar você molhada Só não ficar sem graça E ver se tu quer me ter Tem que me acompanhar Que minha vida tá corrida e eu não posso te esperar Marca a presença na copa Antes eu ir viajar Que eu não sei quando eu volto Nem se eu vou querer te trombar Larga esse seu celular e brinca Na minha cama ela faz coisa linda Vem com mais duas amiga ainda Palhaçada Todas que você quiser são bem-vindas Ela sempre traz minhas preferidas Tem um can que tem bebida Sei o que você precisa Duas doses, bebida rosa, de salto alto Prada Milano, toda sensual Será que ela é do job Tava na França Bebendo numa praia em Dubai Quero saber o que você esconde Embaixo dessa barra Quero te ver pelada Despertar o seu lado, safada Deixar você molhada Só não ficar sem graça Gostosa demais A roupa que ela usa em casa É mais bonita a casa de dia de baile Enquanto uma senta sorrindo A outra tá chorando São fases e fases Eu ganho essa mina Quando perco a vergonha Sou tímido mas sou ligeiro Um garoto tranquilo Não bebe nem fumo Mas adora transar o tempo inteiro O fetiche de bailando é dinheiro Desce e sobe com a mão no cabelo Desfecho da noite é em casa E ela jogando pra mim Joga, 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 joga Todas elas são atriz Ela jogando pra mim Algumas ganham com isso Outras não atuam no filme E o fim é sempre três E o fim é sempre três Duas doses, bebida rosa, de salto alto Prada Milano toda sensual Será que ela é do job? Tava na França Bebendo numa praia em Dubai Quero saber o que cê esconde Embaixo dessa barra Quero te ver pelada Despertar o seu lado safada Deixar você molhada Só não ficar sem graça Doutor preção Doutor preção O trator da Brigadeira Doutor preção Doutor preção Doutor preção Só tem hora pra começar, mas não tem pra terminar Essa novinha tá maluca, tá ficando esperta Tá fumando um skunk dentro da suíte dela No baile nós tem a senha pra te conquistar Só tem hora pra começar, mas não tem pra terminar Hoje eu tô perigo com os amigos Comarrado e maloqueiro e posturado Segundo e ignorante, também importante Deu muito dinheiro pra gastar Ela viciou na pegada do maloqueiro Só porque eu tenho grana, carro importado Que tá do meu lado pra sentar o tempo inteiro Ela viciou na minha cintura e ignorante Quer passar a noite comigo? Vou te levar pro teu quarto Pra fazer muita fumaça de espanha Essa novinha tá maluca, tá ficando esperta Tá fumando um skunk dentro da suíte dela No baile nós tem a senha pra te conquistar Só tem hora pra começar, mas não tem pra terminar Essa novinha tá maluca, tá ficando esperta Tá fumando um skunk dentro da suíte dela No baile nós tem a senha pra te conquistar Só tem hora pra começar, mas não tem pra terminar Hoje eu tô perigo com os amigos Comarrado e maloqueiro e posturado Segundo e ignorante, também importante Deu muito dinheiro pra gastar Ela viciou na pegada do maluqueiro Só porque eu tenho grana, carro importado Que tá do meu lado pra sentar o tempo inteiro Ela viciou na minha cintura e ignorante Quer passar a noite comigo? Vou te levar pro meu quarto Pra fazer muita fumaça de espanha Ela viciou na pegada do maluqueiro Só porque eu tenho grana, carro importado Que tá do meu lado pra sentar o tempo inteiro Ela viciou na minha cintura e ignorante Quer passar a noite comigo? Vou te levar pro meu quarto Pra fazer muita fumaça de espanha Vai aqui, vai aqui, vai aqui, vai aqui, vai aqui Todo pressão Troca no paridão Te abençoado e iluminado demais Então joga o maciçado No peito do tralha Afunda o bonézinho e faz o risco na navalha Do pé do pedal Vida louca a dois mil graus Sem bota é de marginal Fode, fode sem dar pala Boa, boa Patrícia Hoje eu sei que te impressiona Se pode dar preguiça Eu te boto no carona Hoje é banho de grife No corpo dela e do meu Marcando forte a paciência Que corre mais que o seu Fugindo dos holofotes Que dá comida na mesa De brinde feio, panas Modelo, revista, beija Se fosse pro dinheiro Meu pai não ia estar aqui Muito antes de te dar Vida te ensina a dividir Bequilo do maciço Porradeiro, boladão Saudade dos que se foram Não vai voltar mais não Vinte e poucos anos No nós carrega do RG Mais de vinte e poucos janel E se que tá no copão Ô fé, fé Cê vai falar que é sorte Pra não falar que eu tô forte Abençoado, iluminado demais Ô Zé, cê sabe bem como é Quanto mais cê tem sequer Eu tô querendo mais Ô fé, fé Cê vai falar que é sorte Pra não falar que eu tô forte Abençoado, iluminado demais Ô Zé, cê sabe bem como é Quanto mais cê tem sequer Eu tô querendo mais Então joga o maciçado No peito do tralha Fonda o bonézinho e faz o risco na navalha Fonda o pé no pedal Vida louca a dois mil graus Sem bota é de marginal Fode, fode sem dar para Boa, boa Patrícia Hoje eu sei que te impressiona Se pode dar preguiça Eu te boto no carona Hoje é banho de grife No corpo dela e no meu Bacana ou forte Abraça essa que corre mais que o seu Fugindo dos holofotes Que dá comida na mesa De brinde veio panas Modelo, revista, beija Se fosse por dinheiro Meu mãe não me ataque Muito antes de te dar vida Te ensino a dividir Quilo do maciço Porradeiro boladão Saudade dos que se foram Não vai voltar mais não Vinte e poucos anos No nós carrega no RG Mais de vinte e poucos janel Esse que tá no copão Vinte e poucos anos Te abençoado e inúvidado de paz Te abençoado e inúvidado de paz E talvez o tempo inúvidado Perdeu a gente Perdeu a postura Perdeu a postura Te lança na mão E peça na cintura Não pula não Que se mata em tubarão E a rabeta da cintura 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 Não pula não Que se mata em tubarão Nós senta o cheiro de longe Se tá na maldade ou não É doce, barola e suor A bela sentando no slow Brigando por cima da dó Toquinha só pega da chuva Nós não perde o chute no gol A garrafa de uísque secou É voada a pinta de novo Que o sócio da rua Que patrocinou Tô vivendo num mundo aquático E maldade nós é telepático Que é problema nós é problemático Sem caúpa que quer ser simpático Viu o tempo fechado e vi colorir Viu os copos caindo num golpe feio É que o mundo é o dono do tempo, filho Nós é filho do dono do mundo, eu sei Favela andando a cinquenta pés Mas meu pé calejado é de luta É que nós não abaixa esse deciméis E tem que desfrutando a garupa E o jesk roubando Alto tá de burro Tem macera de poxa azul Bebê, ninguém roubou Não pula não Que se mata em tubarão E a rabita da sereia Bate junto com gravão Não pula não Que se mata em tubarão Vai ser do cheiro de longe Se tá na maldade ou não A maldade dentro do meu copo Tão falando que eu ganhei na loto Nosso som é tipo terremoto Coleção de Ferrari de moto A jona tão perdendo a linha Tem meu fogo dentro da calcinha Nem conheço, mas já quer ser minha No jet, tubarão e Hungria Tô vivendo, mas gera não sabe Do texto do que eu já passei Hoje nas ruas de Brasília O tubarão é rei E pela andar da carruagem Não vai ter jeito não O Zé Calcado vai morrer do coração O Zé Calcado vai morrer do coração O Zé Calcado vai morrer do coração No vento antigo de pote Da pesca piranha O sol tem que ser forte Mas nós tem a mãe Hoje é só Julieta e short Final de semana Começa em Brasília Termina em Angra Não pula não Que se mata em tubarão E a rabita da sereia Bate junto com o gravão Não pula não Que se mata em tubarão Nós senta o cheiro de longe Se tá na maldade ou não Alô André Cedês Vê o Cedês Alô meu parceiro Felipe Gravações Da QMG Tudo pressão O Trator da Brigadeira Ela só quer Senta pra mim Fala que só eu faço Com gelidinho A última vez não saiu Da sua mente Que Cedês Não tá todinho em mim Então sarra em mim Fica em mim Eu boto de frente Boto de lado Boto de lado É que ela só quer Senta pra mim Fala que só eu faço Com gelidinho A última vez não saiu Da sua mente Que Cedês Não tá todinho em mim Então sarra em mim Fica em mim Eu boto de frente, boto de ladinho Boto de ladinho Desde o tempo da escola Viajava dela e não me dava bola Depois de um tempo tudo foi mudando Fiquei famoso, o cachê aumentando Hoje nós andamos de nave do ano Eles comentam que nós tá roubando Não tô ligando o que eles tão falando Só quero essa safada mamando Pega esse canque, joga na cena Pega esse cash, joga na mesa Sobe balão, desce cerveja Tô vendo que o dia seja fino Ponte de vez, hoje de panameira Olhei na sítio com minha tropa inteira Rola esse back do verde ou marrom Vamo fuder escutando esse som Ela vem de longe pra sentar pro pai Sabe que o trator é quem te satisfaz Se ela pede tudo eu boto um pouco mais Entra na minha van, tudo sai nunca mais Ela só quer, senta pra mim Fala que só eu faço com jeitinho Na última vez não saiu da sua mente Que seu tesão tá todinho em mim Então sarra em mim, fica em mim Eu boto de frente, boto de ladinho Boto de ladinho É que ela só quer, senta pra mim Fala que só eu faço com jeitinho Na última vez não saiu da sua mente Que seu tesão tá todinho em mim Então sarra em mim, fica em mim Eu boto de frente, boto de ladinho Boto de ladinho Repertório novo, quase segurado Ela brincou com meu coração Fez eu viver um jogo de ilusão Agora eu não quero saber mais não Chutou o bode, a sua briga buscou Sabe que o pai é mó breque, mó chave Todo tatuado de lupa na face Passei chave e ano de nove Ela jogou na minha cara, vou pegar sem dó Pega sua amiga, depois pego tu Pega sua amiga, depois pego tu Se apegou já era, agora fica no preju Pega sua amiga, depois pego tu Pega sua amiga, depois pego tu Se apegou já era, vai Oi, senta Por cima do pai, vai Senta com pressão, vem Que cá gostosinho, chama o meu vulgo malvadão Vai, por cima do pai, vem Senta com pressão, vem Que cá gostosinho Como teu vulgo malvadão Ela brincou do meu coração Fez eu viver um jogo de ilusão Agora eu não quero saber mais não Chutou o bode, a sua briga buscou Sabe que o pai é mó breque, mó chave Todo tatuado de lupa na face Passei chave e ano de nove Ela jogou na minha cara, vou pegar sem dó Pega sua amiga, depois pego tu Pega sua amiga, depois pego tu Se apegou já era, agora fica no preju Pega sua amiga, depois pego tu Pega sua amiga, depois pego tu Se apegou já era, vai E se senta Por cima do pai, vai Senta com pressão, vem Que cá gostosinho, chama o meu vulgo malvadão Vai, senta com pressão, vem Por cima do pai, vai Que cá gostosinho Chama o teu vulgo malvadão 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 Os playboy me odeia as partes que é perigo Sobe o serrão pra roçar no pior A vida bandida é o que elas querem A adrenalina de viver intensamente Cortando o asfalto na XRE Sonho de bandida é viver perigosamente Maldita perigosa Cara de ande, a mente maldosa Malada gostosa Vai sentar com força Que essa raba cabulosa Maldita perigosa Cara de ande, a mente maldosa Malada gostosa Vai sentar com força Que essa raba cabulosa Vai, vai sentar com força Vai, vai sentar com força Vai, vai sentar com força Que essa raba cabulosa Vai sentar com força Vai, vai sentar com força Vai, vai sentar com força Que essa raba cabulosa Cabulosa, cabulosa, cabulosa Todo o preço Outra cor pra brigadinha Todo o cafajé Cara de bandida Marque de língua Do jeito que elas gostam Os playbob odeia as partes Que é perigo Sobe o serrão Pra roçar no pior A vida bandida É o que elas querem A adrenalina de viver intensamente Cortando o asfalto na XRE Sonho de bandida é viver perigosamente Maldita Perigosa A cara de anjo E a mente maldosa Malada gostosa Vai sentar com força Que essa raba cabulosa Maldita Perigosa A cara de anjo E a mente maldosa Malada gostosa Vai sentar com força Que essa raba cabulosa Vai sentar com força Vai sentar com força Que essa rapa cabulosa Vai sentar com força Vai sentar com força Que essa raba cabulosa Doutor Prisão, o trator da Brigadeira E amanheceu não vi você, o que que foi que aconteceu, amor? Ontem era eu e você, mas vi que hoje tudo acabou A culpa é sua, de acreditar no papinho das suas amigas Mas tá suave, vai que a vida continua Cê vai chorar quando me vê encontrar na rua E vai se arrepender, tu vai se arrepender Por acreditar nas suas amigas que só quer vida Só fez te enganar pra poder sentar E só na maldade o trato vai pegar Vou pegar mesmo, eu vou pegar E só na maldade o trato vai pegar Vou pegar mesmo, eu vou pegar E só na maldade o trato vai pegar Vou pegar mesmo, eu vou pegar E só na maldade o trato vai pegar E amanheceu não vi você, o que que foi que aconteceu, amor? Ontem era eu e você, mas vi que hoje tudo acabou A culpa é sua, de acreditar no papinho das suas amigas Mas tá suave, vai que a vida continua Cê vai chorar quando me vê encontrar na rua E vai se arrepender, tu vai se arrepender Por acreditar nas suas amigas que só quer me dar Só fez te enganar pra poder sentar E só na maldade o trato vai pegar Vou pegar mesmo, eu vou pegar E só na maldade o trato vai pegar Vou pegar mesmo, eu vou pegar E só na maldade o trato vai pegar Vou pegar mesmo, eu vou pegar E só na maldade o trato vai pegar Vou pegar mesmo, eu vou pegar E só na maldade o trato vai pegar Carrega, rega, rega Carrega, rega, rega, rega Carrega, rega, 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 rega Carrega, 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 rega, rega, rega Senta, joga, baby não para, não para não Sua chota rosa pique, eu preparo mais um drink Mesão que não tem limite, loira tu me põe em risco Transando em lugar errado, certo era na minha cama Era pra gente deixar pra esse final de semana Na minha casa tem uma área que te deixa crazy Vamos relaxar na grama e transar várias vezes Deixei avermelhado o seu olho verde Eu te quero todo dia que eu tô viciado Baby, quero ver essa calcinha da Fendi O teu corpo que me deixa quente Desse jeito que tu faz me empreende É o fetiche que eu tenho na mente Quero ver essa calcinha da Fendi O teu corpo que me deixa quente Desse jeito que tu faz me empreende É o fetiche que eu tenho na mente Oh, 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 oh O teu é que eu tenho na mente O teu corpo que me deixa pillado Subi adrenalina, devagarinho ela vai pra baixo, devagarinho ela vai pra cima Tá tomando o MT, subi adrenalina Ela gemeu quando eu botei dentro, vou catucada no Tapa Novent Ela gemeu quando eu botei dentro Vou catucar dando tapa no vento Devagarinho ela vai pra baixo Devagarinho ela vai pra cima Tá tomando MD Pra subir a adrenalina Devagarinho ela vai pra baixo Devagarinho ela vai pra cima Tá tomando MD Pra subir a adrenalina Ela gemeu quando eu botei dentro Vou catucar dando tapa no vento Vou catucar dando tapa no vento Vou catucar dando tapa no vento Ela gemeu quando eu botei dentro Vou catucar dando tapa no vento Vou catucar dando tapa no vento Vou catucar dando tapa no vento Devagarinho ela vai pra baixo Devagarinho ela vai pra cima Tá tomando um MD Tá tudo e a venta lendo Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vem sentar com o pai Vai, vai Vai, vai, vai Vem sentar com o pai O trato que te mandou Então vou mandar pra ela Vai descer na checa Vai subir na checa O trato que te mandou Então vou mandar pra ela Vai descer na checa Vai, vai, vai Vem sentar com o pai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai O movimento que eu trouxe pra você Eu vou mandar Você vai fazer O movimento que eu trouxe pra você Vai, vai Vai, vai Vem sentar com o pai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vem sentar com o pai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vem sentar com o pai Vai, vai Vem sentar com o pai Vem sentar com o pai Vem sentar com o pai Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto